Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Eu tomo todo dia ômega 3, 6, 9. Eu não tomo não. É, precisa existir um equilíbrio do 6, né, pro 3 e beleza. Mas é fundamental. Eu falo que hoje a gente não tem... É muito difícil a gente ter essa quantidade de óleos, que é o DHA e o EPA, na nossa alimentação. Que nem é a mesma coisa da vitamina C. Então quando falam, ah, mas suplementos, a indústria de suplementos... De verdade, a gente tem essa necessidade. Nós temos. E não é porque eu acho bonito, porque é moda, não. Sim, sim. A alimentação está muito mais inflamatória e mais prejudicada. A biodisponibilidade de nutrientes diminuiu muito. Então é uma forma da gente ter essa suficiência de vitaminas. Então, por exemplo, o ômega 3, acho fundamental. Todo dia. Vamos lá. Dois comprimidos pela manhã e à tarde. De forma genérica, né? Dois comprimidos pela manhã e à tarde. Quem tem risco cardiovascular tem que tomar mais. Meu, carioca? É? Então você tem que ter... Não, ômega 3. Ômega 3. Por que eu tenho risco cardiovascular? Você não falou que você tem... Tem pressão alta. Pressão alta. Eu tenho. Tem risco cardiovascular. Você toma os outros medicamentos aí que você me passou. Sim. Então é isso. Você perguntou por que eu tenho. Não. Porra. Então o seu risco cardiovascular, ele é elevado. Então é interessante que você tenha mais. Por que isso? Vai aumentar o seu... O HDN. Vitamina ômega 3. O ômega 3. Só ômega 3, isolado. É. É definir a quantidade. Ela deu pra gente. Eu tomei, mas aí me deu um negócio. Eu parei um pouco. Eu tomo todo dia. Mas você sentiu mal? Não. Você arrotou peixe. É estranho, né? É, você arrota o peixe. Eu não arroto o peixe, não. Eu também não. E tem a quantidade. Tem a qualidade do ômega. Mas a dela é legal. É o melhor que tem. Eu tomo uma caça de manhã e uma noite. Mas então, você toma com alguma coisa. Tá bom. Não, antes de almoçar. Você toma de almoçar. Aí você não arrota o peixe. Você come junto com a alimentação. Porque vai ter bifinho, saladinho, arrozinho, tampa. Foi uma tampa. Você vai arrotar o arroz, não vai arrotar o peixe. Não. E aí, vitamina C é muito importante. Que nem a creatina também é legal. Um suplemento pra se tomar. Isso tá falando muito pros velhos, né? Os idosos precisam da creatina, falaram. Muito. Porque pro idoso é bom demais. Parte mental. E sabe que uma coisa maravilhosa pra idoso? E o meu avô, Mauro. Maravilhoso. Meu avô. Ele começou a utilizar o whey. É mesmo. Porque minha tia forçou. Ela perguntou, Henrique, você acha que o voo deve tomar o whey? Eu falei, claro. Claro. Hoje, poxa, muita gente tem... É interessante que tome o whey. Porque você vê, toda pessoa que tem 90, 100 anos, ela tá magras e magras do nada e fica mole, assim. E por que isso? E por que que o idoso fica... Mole. Fica mole, fica fraco. Fica tudo isso. Fica mole, é pro céu, né? Que filho da puta! Ai, caralho! Toma Red Bull? O cara bate asas, velho. Pegue asas com Red Bull? Pelo amor de Deus, bicho. Porque o problema intestinal é uma coisa que, com o passar do tempo, o idoso sofre demais. A capacidade de absorver nutriente do intestino piora drasticamente. Então, aquela pessoa que até pode comer o mesmo tanto. É que a gente tá acostumado, você fala, vou tomar o whey. Só cara que faz academia, né? Não necessariamente. Mas é ideal, mas acho que é pra idoso até o whey. É muito bom pra idoso. Porque aquela pessoa já não tem o processo de digestão. Então, por exemplo, vamos lá. Um velho raquítico, tá? Que tem pouca massa muscular. Tipo desnutridinho. Desnutridinho, isso. Vamos lá. Esse cara, o que que tá acontecendo? Ele não tem uma boa digestão de proteína, se é que ele come. A proteína que cai direto no intestino não tem a capacidade de absorção de forma plena como deveria. Por esses excessos que acontecem. O que acontece? Ele não vai ter quantidade de proteína pra fazer essa sustentação muscular. Então, evidentemente, um pouco de whey ali é muito pertinente. Perfeito. O whey que vai ser tomado, nossa, meu vô melhorou muito. Meu vô melhorou muito, assim. Drasticamente. Eu falo, puta, vô, você tá melhor. Você tá mais ativo, tá mais corado. Foi interessante o que aconteceu com o meu próprio vô. Eu tomo de arroz, whey de arroz. Whey de arroz? Whey de arroz, não, é gostoso. Eu acho muito bom o whey de arroz. Eu misturo no iogurte, whey. É. Eu boto no iogurte com frutas vermelhas. Carioca, já pensou se você tem problema com lactose? Nós vamos descobrir. É, então, tem esse detalhe, né? Nós vamos descobrir, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. Você vai fazer... Ele vai fazer uma investigação. Nós vamos descobrir o que eu não posso comer. E aí a gente corta. É. Bola também, né, bola? Vamos fazer a investigação? Vamos fazer, é. Podemos fazer. Um trabalho de investigação. E que é importantíssimo, pelo que você falou, né? É muito, porque... E as pessoas não fazem check-up, né? Não fazem. Minha mãe, eu acho que ela foi no médico quando ela nasceu, só. Depois não voltou. Mas é coisa de véio. Véio não curte muito. Então, quantas pessoas têm um monte de coisa e não sabem? Hoje em dia eu faço muito mais. Depois de quatro safenas e mamária, né? É. Aí eu tive que fazer mais. É, porque ficar atento, né, Gassar? É, então. Ô, bola, você sobe pra três também a quantidade de ômega 3. Pode ser, né? Tomar um novo almoço também, né? Ah, bom. É. Vamos.